Vai Gonzaga, nome em salve, Gonzaguinha! E aí, negado, beleza? Sou o Matheus da Viveira, sejam bem-vindos ao canal Hoje nós vamos dar um rolê de salvajão Suzuki Savage 650 E vibra, hein? O bagulho é sinistro, velho Um cilindraço Um big single mesmo, ó Ó a batida do negócio, cara Gonzagão vai na minha Cuidado aqui, hein, Gonzaga O negócio aqui é feio, hein? Mano Ela é uma moto curtinha Parece uma CG com Motor de XD, cara Você tem que ver o tamanho do cabeçote disso aqui, a tampa de válvula É enorme O painel no tanque, você tem que ficar olhando pra baixo pra ver a velocidade Tá masqueira, tem um torcão brabo mesmo E ela é esperta, cara, você dá a mão na aceleradora, ela anda pra caramba, velho Olha o tamanho do... 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 do tampa de válvula, cara É gigante Ah, é o carburadorzão de falco, ó Muito mais fácil de dar manutenção do que o original Uma moto muito simples, né, cara Não tem muito o que estragar na motoca Ah, pra quem não sabe, ela é correia também Tem gente que acha que ela é corrente, não É correia Mas é uma moto muito bonita, né Visualmente é uma moto que você... ela é clean, né É uma moto muito simples, cara É uma moto muito limpa Olha, bengala Pneu, motor Pneu traseiro, quadro E tanque Não tem mais nada Muito simples, olha Eu gosto desse tipo de moto assim, sabe Que não é muito carregada A partida da moto é uma pancada, velho Cara, mas ela é muito confortável Eu acho que esse banco aqui, ó Tem essa elevação na lombar Acho que é por isso que eu tô sentindo esse conforto É muito gostosa, mano Muito gostosa O nosso amigo Gonzaga tá vendendo ela Porque ele tá querendo comprar uma Fat Bob Ele tá querendo se tornar um Harley Days Um raileiro E aí vai colocar a Savajan na venda Diz ele que quer nove conto, mas Se quiser negociar com ele aí Entra em contato comigo que eu passo contato dele pra vocês Aí dá uma chorada Aí às vezes ele baixa o preço da Savajan Como ela tem correia É bem suave, sabe Você não escuta barulho de corrente Nada disso É torcuda Ela dá uma vibrada, sabe Olha que lugar bonito Muito bonito aqui, hein Ela é torcuda Ela vibra Mas depois que você Tipo assim Você deu um Subiu um pouco o giro dela, sabe Ela meio que para de vibrar E como eu disse A coisa mais legal que essa moto tem É a simplicidade, cara É uma moto muito simples Bom galera No calor do momento Lá andando na Savajan Eu esqueci de vários detalhes Que eu deveria ter comentado no vídeo Mas eu acabei me esquecendo Então Fiz uma gravação Separada Fiz esse áudio aqui Que eu vou colocar no vídeo Para passar Algumas impressões Que eu tive com a moto Algumas diferenças Em relação a Shadow E também para Falar um pouco Da ficha técnica da moto Bem antes de tudo Em relação a Shadow As diferenças Que eu tive ali Naquele pouco tempo Que eu tive com a moto É em relação ao peso A moto realmente É muito mais Mais leve do que a Shadow Outro detalhe é que Como ela é Pelo fato dela ser correia Você não escuta Aquele barulho típico Da corrente Passando Pelo pinhão E pela coroa Então você não tem Esse barulho E também A correia Você não tem manutenção Você não precisa Ficar lubrificando Ela diferente Da corrente Então é um ponto Positivo Da Savage Que é bem interessante O tanque Da Savage Também é bem pequeno Ele é apenas De 11 litros Assim como o da Shadow Então sua autonomia Não é das melhores Então procura Sempre estar parando Em algum posto Para abastecer O Gonzaga Disse para mim Ele que é o proprietário Da moto Disse que ela faz Na média Na cidade de 16 km por litro Pode chegar a fazer 20 também Tudo isso vai depender Da mão do cara Que estiver dirigindo a motoca Se você andar Mais na moral Você pode fazer 18, 19, 20 Mas se você der a mão Você vai fazer 16 Na estrada A média É basicamente De 20 km por litro Porque ela entrega Por ser uma 650 cilindradas Eu acho que O consumo dela É razoável Então basicamente Ela tem a mesma Praticamente o mesmo consumo Que uma Shadow E basicamente A mesma autonomia Porque tem o mesmo Tamanho de tanque De combustível Para mim O maior ponto positivo Da Savage É a simplicidade Que a moto tem Por ter apenas um cilindro É muito mais fácil De dar manutenção É mais barato É um cilindro A menos para você se preocupar Ela não tem nenhum tipo De radiador Então você não precisa Ficar se preocupando Com radiador De refrigeração líquida No caso O pneu traseiro dela É um 140 Então não é tão caro Diferente de uma Shadow De uma Drag De uma Boulevard Enfim Eu acho que é isso E agora a gente vai partir Para a questão Da ficha técnica Da moto Uma curiosidade interessante É que a Savage 650 Lá fora Recebe o nome também De Boulevard S40 E ela foi lançada Lá nos anos 80 Mais especificadamente Em 86 E ela está em produção Até hoje Vendida no Japão Estados Unidos E na Europa Infelizmente A Suzuki Não dá muita atenção Aqui para o Brasil Relacionado às Customs Na verdade Não é só a Suzuki Todas as marcas japonesas Já desistiram De trazer Moto Custom Para cá Agora falando Sobre a ficha técnica Um ponto interessante Como eu disse Era o peso Ela tem apenas 173 quilos E o principal Que é o motor É um motor Com quatro válvulas Duas para admissão Duas para escape Então é um motor interessante Com uma certa tecnologia Ele entrega 31 cavalos A 5.400 giros E o principal Que é o torque É 4.7 quilos A 3.400 giros Então Em baixas rotações Ele já entrega Quase toda a força Que ele tem Então é um motor Bem interessante Para a cidade Para a subida É um motor Torcudinho Ainda mais Se tratando da questão Peso potência Ele é um motor Bem ágil Com quase 5 quilos De torque A 3.400 E com a moto leve Então possivelmente Ela tem Possivelmente não Ela tem uma arrancada Bem interessante Só tem uma coisa Aqui que eu não gostei Muito nessa vagem É o painel no tanque Eu não sou muito fã De painel no tanque Porque Você fica olhando Para baixo Para ver Quanto você está rodando Então se tiver Afim de ter um salvajão A um preço Digamos que Acessível Para uma 650 Só mandar uma mensagem Para mim Que eu entro em contato Com o nosso brother Aqui Eu acho que ele é de São Paulo Não, ele é de Praia Grande É de Praia Grande Mas Pô Aqui na região de São Paulo Então dá para vocês Combinar de se encontrar E dar uma olhada Na moto Se tiver interesse Pedir umas fotos Para o Gonzaga Gonzaga te manda Ó Vou dar uma partida De novo para vocês Verem como que é É igual o Harley Davidson É um estralo Cheguei aqui galera Vou terminar o vídeo Muito obrigado por assistir Ótimo final de semana Tamo junto Valeu Até a próxima Manda um oi para os doguinhos E tchau Release the croque E aí